É você que tem os olhos tão gigantes, e a boca tão gostosa, eu não vou aguentar. Gente, comecei o dia... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Comecei o dia simplesmente... Eu fiz compras ontem, pra quem não viu o vlog de ontem. Eu fiz compras, eu tava guardando coisas que eu não guardei ontem, gente, porque eu fiz compras à noite. Assim, final de dia, aí eu tava botando o arroz que eu comprei no negócio de arroz, e eu tô guardando a comida, gente. Vocês acreditam que eu fiz frango ontem na airfryer, e fiz feijão na panela elétrica, e eu ainda não tinha guardado. Só que como agora tá frio, não tem tanto problema, sabe? Então, é isso. Eu já tô aqui na missão café da manhã, tô fazendo meu pãozinho aqui. Simplesmente porque quando eu abri o negócio, a airfryer, eu vi que ela tava com frango e suja, né? Ela tá de molho aqui pra eu lavar, gente, tá cedinho, tá clareando ainda. Rosy, Rosy tá aqui na caminha dela? Rosy tá aqui, atualização da Rosy tá aqui, o Flávio tá aqui, e é isso, gente, fazendo meu café da manhã, que eu estou com fome. Gente, eu, geralmente eu faço um pãozinho torradinho na airfryer, né? Mas eu confesso que eu amo um pãozinho assim, é porque eu acho que meio que eu perco o tempo, né? Porque eu tenho que fazer o pão e depois fazer meus ovos mexidos, mas agora eu vou fazer os ovos mexidos. Olha, gente, antes de eu quebrar a gema, eu ponho... eu nunca deixo ele ficar assim, grudadinho, sabe? Só que eu tô tentando fazer outras coisas ao mesmo tempo, só que vai dar uma amolecida, porque eu gosto de ovo, assim, bem... vocês vão ver o ponto do ovo pronto. Mas eu gosto de fazer isso, sabe? Pra o queijo sumir mesmo no ovo. Eu tava dando uma adiantada ali, guardando o feijão... não, o frango, então... não é que eu esqueci um pouco da panela aqui. Olha, gente, pãozinho torrado com ovo, com queijo e meu aminoíno. Eu já falei pra vocês, gente, que eu tô viciada nesse pãozinho, que é esse pãozinho, inclusive, daqui a pouco eu tenho que congelar ele, gente, porque é muito pão e ele é meio que fresquinho, então ali eu tenho que comer ele até o dia 23. Aí eu tenho que abrir ele e congelar, mas é isso, tomar café primeiro. Ficando com as crianças, o Fluffy só segue a Rose, gente, ó. Dia lindo que tá amanhecendo. Os dias são mais lindos no outono, inverno, eu já falei pra vocês. Ali eles seguem no negócio aí de desmatar e construir. E é isso, não sei o que vai ser, gente, se vai ser uma casa, eu não sei. Mas é isso, a gente tá aqui brincando no quintal que eu tenho que me trocar aí pra academia. E, gente, vocês piscarem, eu já estou com meu tênis fitness, calça fitness, blusa fitness, partiu treinar, já tô deixando aqui, ó, tudo organizadinho, toda a casa ajeitada, tudo, tudo lavado e é isso, partiu treinar. Gente, eu fiz um coque aqui todo doido e minha chave caiu do lado do banco do carro, né? Lá vai Lorena caçar a chave. Sabe o que eu achei? Aquele fone que eu achei que eu tinha perdido, gente. Eu tenho dois agora. Eu tenho dois porque eu sabia, na verdade, que eu ia achar esse fone, sabe? Sabia que eu tinha que dar uma organizada no carro, vou fazer isso esses dias. Mas é isso, tô indo treinar. Vocês piscaram, gente, eu estou aqui na academia com um dos fones. Ai, gente, porque eu tô feliz, sabe? Eu achei que ia ficar com o Rav, porque eu sabia que eu ia achar esse fone uma hora ou outra. Mas eu tô feliz porque, às vezes, tá descarregado e aí eu tenho outro, né? Sempre bom ter um reserva. Até porque uma hora ou outra eu realmente vou perder um deles. Mas é isso, gente. Eu estou chegando aqui na academia. Nossa, algum barulho de não sei o quê. Treinar superiores. Trem e nada, gente. Se eu falar pra vocês que eu vou ter que ir no Walmart hoje de novo, acho que é a terceira vez em seguida que eu faço compras. Mas quando eu tava lavando louça, eu percebi que meu sabãozinho de lavar a louça tá acabando. E ontem, quando eu cheguei, eu vi que eu não tinha comprado suco, gente. E tá acabando o meu suco, o único suco que eu tenho. Então, pela milésima vez, eu tenho que ir no Walmart. Olha, gente, eu sempre terminei de treinar agora, por sinal. É, olha como... Eu falei com vocês já, gente, tô perdida. Mas trouxe água gelada, o gelo tava... Botei só um gelinho aqui no meio da água pra ela ficar geladinha, tá geladinha. Aí eu deixo o meu pós-treino, né, que eu tomo esse daqui, dentro do carro. Pra eu já tomar e não ficar chata com raiva. Olha, gente, tô tomando o meu pós-treino antes de eu entrar aqui no Walmart. Que dia lindo, gente. Tem feito dias muito, muito lindo. Esses dias, sério, muito lindos. Gente, daqui do Walmart, eu tô precisando do meu suquinho favorito. Que eu nem sei se eles têm, gente. É o Fruit Punch. Será que eles têm pra cá? Eu só tô vendo esse que eu não gosto. Gente, eu não gostei desse daqui de laranja. Então... Nem sei, hein? Ô vida! Mas eu vou levar ao menos esse daqui, gente. Vou levar... Porque ele é muito bom, sério. Muito, muito bom. E, gente, tô precisando também do meu... O sabãozinho, né? De lavar... Ai, de lavar louça. E eu gosto dessa marca. Ai, gente. Só comprei mesmo o sabão que eu tava precisando. E os sucos. Esse suco daqui, ele é tropical, né? Como tá dizendo aqui o nome. Só que ele tem mais gosto de suco de laranja do que aquele suco de laranja que eu tenho ainda um pouquinho. Mas tá acabando. Então... E não tinha daquele vermelhinho que eu gosto. Só tinha desse. Mas esse é muito bom. Uma eternidade depois... Gente, eu tô pro crime. Eu esqueci de avisar vocês. Mas eu peguei o suco de laranja. Isso daqui. E vou ter que passar numa loja que vende tequila. Porque eu vou fazer o meu drink... Um dos meus drinks favoritos. Eu tenho dois drinks favoritos. Então... Quase que eu esqueço de mostrar pra vocês. Gente, eu tive que subir nesse negócio. Bem aqui, ó. Pra poder pegar o negócio que tava, tipo, lá em cima. Porque não tinha mais aqui, sabe? Mas é isso. Eu tava precisando disso. De suco de laranja. E preciso agora de tequila. Segunda parada. Essa loja, gente. Olha que céu lindo. É... Aqui vende tudo de álcool, gente. Tudo. Gente, vocês nunca me viram. Eu nunca trouxe vocês, na verdade, né? Numa loja que vende só coisa pra bagaça, né? Só que eu nem sei, gente. Eu tô procurando tequila. Nem sei onde eu encontro. Gente, eu acho que... Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de Malibu Sunset? É... Eu não sei como vocês chamam em português, mas... Eu tô... Não sei se é isso, assim, né? Se já tem pronto, mas... Eu tô comprando os negocinhos pra fazer. Ela falou pra eu levar essa marca. Então... É... Como eu não vou beber muito, eu vou... Eu vou pegar esse daqui, gente. Vou pegar essa daqui que ela falou que essa marca é boa. Gente, é muito Estados Unidos, né? Vou pegar o álcool nessas sacolinhas. Eu acho que essa daqui é a coisa mais dos Estados Unidos da vida que eu faço. E olha como tá o fim de tarde, gente. Coisa mais linda da vida. Gente, eu tô na casa de uma amiga minha. E ela tem um monte de animazinha. Olha que coelhinhas mais lindas. De seu guento. Muito fofo. Tem esse, tem esse... Tem esse daqui também. Meu Deus, eu tô apaixonada. Tem... Oh, meu Deus. Tem esse daqui também. Ai! Olha que linda, gente. Eu não quero tocar isso, ó. Tem uma. Ai. Oh, meu Deus. Você é tão linda. Muito fofo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. E, gente, tem uns... Uns franguinhos... Ai, não tá focando. Eu tenho uns franguinhos aqui. Foca! É que tá muito escuro, gente, aqui fora. Que lindo. Só focou agora. Gente, eu tô... Deixar meu copo aqui. Não. That's not for you. Gente, eu tô quase adotando. Ela falou que esse doguinho apareceu aqui na casa dela. Pense num doguinho doce, gente. De seu guento. Toda hora tá dormindo ou tá sendo carinhoso? Eu tô apaixonada. Muito lindo. Crash. Parece que o nome dele é Crash. Lindo. Gente, ela tava tomando outra coisa. Ai, eu vou fazer pra ela. Quem fez esse daqui foi o marido dela. Ai, como eu falei pra vocês, né? Tequila. Esse negocinho que eu comprei no Walmart. E o suco de laranja. A gente vai fazer... Tá tentando botar pouco álcool, né? Porque estamos tentando ficar sóbrias. Ai, gente, ele vai fazer o da minha amiga. Que é a esposa dele, né? Ó. Não é muito álcool. A gente não tá tentando ficar... É tipo meia dose, né? Ai, ele vem com o quê? Com gelo. Ok. Ai, ela vai botar. Pronto. Aí o gelo. Agora vem o quê, gente? O suco de laranja. Ai, gente. É uma bebida simples, mas tão gostosa. Eu amo. E o suco de laranja do Brasil é melhor. Então, acho que vai ficar mais gostoso ainda se vocês fizerem. Aí, o que eu acho lindo é esse daqui. Porque eu acho lindo. Não sei explicar o gosto disso. Olha como fica lindo, gente. É pra ser tipo o nascer do sol, sabe? Tequila sunrise. Olha que lindo. Gente, muito lindo, né? Ai, que lindo. Ai, minha amiga tá o quê? Mexendo. Gente, eu tô com essa cachorrinha dela, que tá grávida. Olha que lindinha, gente. Eu tô grávida. E eu não sa... Gente, ela não sai do meu colo. A gente acabou de comer. Isso eu aguento. Daí pra ver. De tão pratinha que ela é. Ela é muito pequenininha. Muito linda. Ai, meu Deus. Ai. Ó. Olha o tamanhinho dela. E tá grávida. Isso eu aguento. Vocês não têm noção do quanto eu precisava ir ao banheiro. Tipo, eu tava com umas meia hora de casa, sabe? Então, uma pausa pra ir ao banheiro antes de eu chegar em casa. Que eu ainda tô uns 10 minutos de casa. Pronto, gente. Deu quase 59 dólares pra encher o tanque do carro. Gente, eu não sei se eles venderam. Eu não tô vendo a placa. Eu não tô vendo a placa que a casa tá à venda. Então, eu tô achando que eles venderam a casa. Porque tá com esse caminhão aqui de mudança. Então, pera. Gente, há quanto tempo que eu não venho. Quanto tempo que eu não venho aqui na minha própria casa. Porque eu acho que eles estão tirando coisa do caminhão. Então, eu acho que é o povo que tá se mudando pra essa casa. Tô perdida. Gente, o rolê de hoje foi, assim, mega aleatório. Eu sei. Mas eu tava com saudade de uns rolês, assim, mega aleatórios. Foi bem divertido. Eles são bem divertidos. O minha amiga e o marido dela. Então, é isso. Tô com muito, muito soninho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.